Acabou? Obrigado a todos pelo carinho, pela audiência, que Deus abençoe sua casa e proteja sua família. Se ele permitir, eu volto amanhã e conto com você, às 18 horas, 6 em ponto, eu tô aqui na TV Tropical. Tá chegando aí mais um Jornal da Record. Até amanhã, minha gente! Obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri